Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje o tema é, vou encontrar um novo amor para o monte vermelho e o outro tema, haverá reconciliação? Eu tenho dois temas em um, tá? Vou encontrar um novo amor ou haverá uma reconciliação? Para você que quer saber se você vai encontrar um novo amor, você escolhe o monte vermelho. E para você que quer saber se haverá reconciliação, você escolha o monte verde. Agora vamos para o monte vermelho, para saber se você vai encontrar um novo amor, tá? Se concentre para você que quer saber se vai encontrar um novo amor. Monte vermelho sendo embaralhado. Vamos saber aqui se você vai encontrar um novo amor. Carta de número 1. Carta de número 2. E carta de número 3. Eu tenho 3 cartas aqui para o primeiro tema. Vou encontrar um novo amor. Tenho 3 cartas aqui para esse tema. E agora, vamos embaralhar o monte verde para saber se haverá reconciliação. Enquanto isso, você vai se concentrando para escolher aqui qual monte você gostaria de ouvir. Carta de número 1. Carta de número 2. E carta de número 3. Já tenho aqui dois leques. Um para o primeiro tema e o outro para o segundo tema. O primeiro tema é... Vou encontrar um novo amor no monte vermelho. E o monte verde é... Haverá uma reconciliação? Qual o leque você gostaria de saber? O leque vermelho ou o leque verde? Se concentre. Ou, se você quiser escolher os dois, se a sua dúvida é se você vai encontrar um novo amor, ou se haverá uma reconciliação, você também pode ouvir os dois leques. Já escolheram? Então, vamos saber agora a leitura do primeiro leque. Se haverá um novo amor. Se você vai encontrar um novo amor no primeiro leque. Vamos saber. Saiu a carta do sol, a carta dos pássaros e a carta das flores, do buquê. Com toda certeza, você vai encontrar um novo amor, tá? Saiu a carta do namoro aqui, saiu a carta da felicidade, saiu a carta do sol. Representando um sim, tá? Foram cartas muito positivas. Representa aí que o sol vem brilhando na sua vida, te trazendo felicidade e uma nova pessoa. Foi um novo amor. Então, com toda certeza, você vai encontrar um novo amor em sua vida. Para você que escolheu o leque vermelho. Agora, para você que quer saber se haverá reconciliação, vamos saber aqui se haverá reconciliação. Saiu a carta do rato, a carta dos lírios e a carta dos peixes. As coisas não andam muito boas em relação ao relacionamento de vocês, tá? Aqui aparece um desgaste muito grande em relação à felicidade, à tranquilidade, à harmonia do casal, tá? Olha aqui, o relacionamento já está desgastado. As coisas já não têm, não têm mais paz, não têm mais tranquilidade. Porque os peixes também representam a tranquilidade, né? Então, aqui me diz que o relacionamento está muito complicado, muito desgastado. Então, eu não vejo no momento essa reconciliação, não, tá? Então, para você que gostaria de saber se haverá reconciliação, a resposta é não. Não vai haver reconciliação. E aqui, para você que gostaria de saber se você vai encontrar um novo amor, a resposta é sim. Foram cartas positivas, vai aparecer uma nova pessoa aí, uma pessoa especial no seu caminho que vai te fazer feliz, tá bom? Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje com dois temas. Se você vai encontrar um novo amor ou se haverá uma reconciliação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, compartilhem. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.